E fala aí galera, aqui quem fala é o Kikokos trazendo mais vídeo pra vocês E bom, hoje aqui estou jogando um squad com a Kamele, minha irmã e o meu amigo aí Calma aí que eu tô arrumando as coisas aqui Eu tô jogando com o meu amigo aí, o Cadu O canal dele vai estar aí na descrição, pra quem quiser dar uma olhada aí E bom, vamos lá começar, tô pronto Kamele, fala pra ele que já pode ir, já Que tá tudo tranquilo já Já pode ir Agora a gente pode ir embora pessoal Nossa, esse squad vai ser louco Eu abaixo um pouco o volume, porque vai ficar muito ruim Eu vou até colocar meu boné aqui Tá mais bonito Tô esperando que a parte dele começar Meus botão não é grande demais, mas não liga tá pessoal Agora sim E aqui, beleza? Qual é só? Vamos embora, eu tô gravando hein Tô gravando Eu acho que minha voz Pessoal, eu acho que minha voz não funciona Pra ele Eu tô seguindo o Cadu O microfone tá ativado, tá? É ele, é ele Ah mano, logo na PEC Parei de seguir, parei de seguir, parei de seguir Tá nessa casa aqui mesmo Tá bom, ainda bem que não é squad Tá tranquilo Ah, a droga A internet tá ruim Por isso que eu não queria gravar É Eu queria gravar o Minecraft Calma O cara aqui meu Não vou mais meter não Vou meter o seu papo na cabeça dele Ah, que bala Ah, não pega bala Ah, que porra Me viu, tomou mal Matei um Caramba Quem é atrás de mim aqui Ah, bom É aquele Meu pai Um cara ali Dá tiro nele Eu não tenho bala Eu só tô com a pistolinha aqui Você tem arma Ah O cara tá com o negócio aqui Chato Cadê? Olha Pega alguma Em algum lugar Sai daí também, né? Você tá pensando que é a deusa do mundo? Vamos O Cadu vai te ajudar Eu tô tentando Tá Ele te ajudou? Você morreu Ele não te ajudou Que cachorro Você tinha bala Mas não tinha arma O que que é isso? Ah Tem arma aqui Graças a Deus Calma Calma Eu volto Acho que isso daqui Vai ficar muito longo Eu volto quando A gente achar um cara Tá 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 Eu voltei aqui Eu só tô vendo Eu só tô vendo Eu só tô vendo Eu vi que tinha um cara ali Mas acho que o cara matou Aê Tem cara aqui Meu pai Olha lá atrás Onde, 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 onde Onde tá o cara, meu? Calma Eu tenho que ver onde tá o cara Vambora Vambora, 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 vambora Quase sensacional aqui Pelo que aqui ele morreu Opa Tem um cara pra ali Tá Eu vou chegar nele Eu vou chegar nele Tem um cara do meu lado Tá de brinques Olha lá Cachorro Caramba Eu vou morrer, meu Cadu vai tentar matar pra mim Eu sei Mas tem um na minha frente também, né? Mostra, gente, o cara aqui Não Porra Porra Não Vambora, 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 vambora Vambora Pega as coisas, pega as coisas Pega as coisas Pega as coisas De longe também, pô Olha lá Cachorro Olha lá Mentira Nossa, foi linda Foi linda Só um tiro Tem um cara atrás Tem um cara atrás Eu vou pegar Eu vou pegar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui Vamos, pessoal, voltar aqui Porque eu tenho um cara ali E eu tô com medo Olha lá Olha lá Olha lá Lógico Só pra chamar atenção Só pra pensar Me curar, vai me curar, vai me curar Hã? Eu só faço metade Como eu não tô gravando Olha lá Cê viu? Cê viu? Cês viram Eu vou ou não? Eu vou Cadu tá indo Eu vou pegar ele daqui, ó Cadê ele? Ali, ô Ele tá aqui? Cê tá me vendo? Do bidu Do bidu Do bidu, tá soltão Do bidu, tá soltão Alô Capão Capão Não é esse daqui Não é Capão Capão? Eu posso tentar matar Abelão Bora Eu vou ver o pior Esperto Desculpa O que é isso? O mapa É Meu pai Tá vendo Seis ali Ó, ó Eu que mato Deixa o caderno matar Matei Atrás Do lado Na verdade Air drop Air drop Claro Meu pai O cara morreu lá Me escudam muito Me escudam Me escudam muito O cara ali Não, não O cara não Mas eu vou matar ele Eu vou atrás Não O cara não vai atrás Eu vou na frente Eu só preciso Saber onde ele tá, né? Ah, vou visitado Que isso, mano Aquela se transportou Lá Meu Deus Eu tô indo Me navio Toma Vambora 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 Mano, você tem que me ver Camelis Você tem que me ver Tá Tem 5 Vambora 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 Você tá vendo Tô de novo Ó Tá aqui Tá aqui Eu vou Tá Eu vou pro drone Eu vou pro drone Tô indo Tô indo Tô indo Tá bom O Cadu tá muito longe de mim Olha isso Putz É agora Aqui onde eu tô, mano Toma Nossa Matei Sete pra conta Sete pra conta Pra lá onde eu vou Ai, tá tirando meu amigo, né Safado Cadê ele? Meu Tá bom Acertei um pouquinho de bala nele Camelis Tá Eu não tô conseguindo me mover Onde eu quero Agora eu consigo O que que aconteceu? Ah, mano Ele fica Eu vi, mano O cara Ele fica matando Os caras que eu mato Nós dois Contra o squad inteiro Tá Tá Hum Uhum Achei um Tá Pelo visto Aí nem sabe Nem sabe Chega lá Doidão Tá Tá De palhaçada Não Que isso Que isso Ó lá Ó lá Ó lá Matei Oito Ele matou Dezesseis Quero ele Tá Três Daquela pedra Chega Ah não É Matei Matei o último Ele matou quanto? Três Matei nove Quê? Matei nove O pai tá na educação Tá Mas vou Mas vou Galera Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Bom Se gostaram Deixa só aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Tchau